Oi amigos da Brita Meio, estamos aqui, acabou o jogo contra o Camileiro e o Cinto Meio. O Cinto Meio levou para a melhor e venceu, que é um vice-campeão com o 7º tempo. Nós estamos aqui com o Peixe, a lateral da equipe do Cinto Meio, com a lateral do Público, que o juro a todo momento. O Cinto Meio vai falar assim, com o Cinto Meio, hoje o Cinto Meio é campeão, você quer a primeira vez campeão pela equipe do Cinto Meio. Oi, 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 oi. É o primeiro momento a cada vez a dois, né, pela primeira partida, e aliás, oi, 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 oi. Aí a gente fez uma partida não tão esperada, né, pela 4ª vez do Cinto Meio, mas a gente fez o primeiro gol, né? O segundo gol, o segundo resultado positivo, oi, 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 oi. A primeira vez que tem um contrato que vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. para o ano que vem pela equipe de... Abre a gente vai sentar e conversar para ver se a gente vai... Vai ter um áudio, né? É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Clayson, o lateral de número dois é o Clayson, que é campeão pela equipe do Silvio Paulista, acabou com o jogo do Silvio Paulista, é o campeão 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 do Silvio Paulista, que está acompanhando a televisão do Silvio Paulista, conta aí também, compartilha! Valeu você, acabou de ouvir a palavra do Clayson, o jogador lateral de número dois, o talentoso da equipe do Silvio Paulista, que é do Silvio Paulista, que é o final do Silvio Paulista.